Vice-presidente estadual do MDB, o ex-senador Garibaldi Filho, ele já esteve aqui comigo tantas vezes, já foi tantas vezes meu entrevistado aqui nesse estúdio, nesses 35 anos, e claro, ele é nosso convidado de honra hoje para uma entrevista onde eu tenho certeza que ele vai poder abrir mais, abrir o coração. Então, boa tarde, senador, que alegria tê-lo aqui com a gente. Boa tarde, Carla, alegria é minha. Eu fico tão feliz porque eu estava vendo já há um tempo, e olha, botar tempo nisso, que o senhor não estava muito querendo dar entrevista e tal, e a gente não via Garibaldi Alves Filho sendo entrevistado. Então, para mim é uma honra imensa nesse dia, eu quero só lhe dizer de estar podendo te entrevistar. Senador Garibaldi Filho, a gente tem que chamar pelo último cargo exercido. Então, eu quero perguntar primeiro para o senhor, o senhor sempre foi alguém que a sua família, eu fico imaginando, os almoços, os batizados, até mesmo o velório da família, sempre teve política como ali, né? Como parte daquela conversa da família. E aí, se vai Aloysio, se vai Agnello, se vai Zé Gobar, se vai a geração antes de vocês, e hoje? Como é que é? Esses almoços, ainda existem esses almoços em família? A política continua sendo o prato do dia na família, Alves? Continua. A família nunca deixou de ter na política a sua vocação. Há uma vocação. É verdade que essa nova geração, talvez ela não tenha a intensidade da outra geração. Mas eu posso lhe assegurar, a outra inclusive até a freira, Madri Alves. Madri Alves, entrava nisso que você falou, nessas conversas políticas. Agora, nós temos conversado, mas a nova geração, eu tenho que admitir que há uma certa dispersão de esforço. Mas eu, vamos voltar agora a participar e todos terão que participar como participavam antes, como você salientou, realmente dando total prioridade à política. E como tem sido, senador, esse seu tempo, onde desde muito jovem o senhor entrou na política com quantos anos? Ah, eu entrei na política, entrei com 14, 15 anos, acompanhando a campanha de Aloysio em 60. Mas eu exerci o primeiro cargo público, quando Agnello foi prefeito, que eu fui chefe do gabinete civil. Aí, depois da cassação de Aloysio, de Garibaldi e de Agnello, então, foi convocada a nova geração, Henrique foi eleito deputado federal e eu fui eleito deputado estadual. E a partir daí, Micaela, foi uma sucessão de eleições, graças a Deus, com um maior número de vitórias. E aí, eu aproveito para lhe perguntar, senador, o senhor sempre teve uma vida política muito vitoriosa. O senhor sempre foi acostumado com muita vitória. Aí, última eleição, Garibaldi, Alves Filho, não é eleito. O que o senhor sentiu? Como é que foi o primeiro baque, depois de entender, meu Deus, agora, como é que vai ser a minha vida? Olha, a gente não deixa de, claro, sentir aquele impacto, porque eu não esperava. Mas eu lhe digo que depois eu vi que essa derrota estava relacionada a todo um quadro nacional, todo um cenário que não poupava muitos políticos como eu. Então, eu... As lideranças mais tradicionais. Mais tradicionais. Não tenha dúvida que elas foram afetadas. E o senhor acabou, no popular, pagando um pato? Porque uma época que as pessoas queriam mudar, queriam tirar as lideranças tradicionais, e aí, Garibaldi foi no meio da história? Eu admito isso, claro. Agora, eu tenho uma satisfação, o que eu vou lhe dizer agora. É que depois disso, já agora, nas pesquisas realizadas para o Senado, eu estou liderando. E para deputado federal, eu liderei, porque agora eu estou concentrado na minha pré-candidatura a deputado federal. E também, graças a Deus e ao povo do Rio Grande do Norte, que é muito generoso comigo, estou liderando as pesquisas. Aí, senadora, eu entro no seguinte ponto. O senhor perdeu uma eleição. Quando as pessoas perdem uma eleição, é lógico que isso mexe no emocional, isso mexe na saúde, isso mexe no aspecto geral. Ainda mais o senhor que vinha de uma vitória consecutiva, uma vitória atrás da outra. Hoje, o senhor pode dizer assim, eu estou preparado, eu estou com saúde, eu estou bem, e eu quero continuar nessa missão da política? Posso assegurar você que está voltando também. Hoje é o dia da volta. Hoje é o dia da volta, né? Como que a Luísa dizia, ninguém se perde no caminho da volta. Pois bem, eu posso assegurar você que a minha saúde dá para, não apenas para uma campanha, mas para algumas, mais de uma. O senhor sente que hoje, se for comparar, Garibaldi, aquele depois que perdeu a eleição, como ficou, os amigos que restaram, e hoje Garibaldi dizendo, não, eu estou preparado aqui para ir para mais uma luta. Tem muita diferença desses dois Garibaldi em um tempo tão curto? É, eu consegui minimizar essa diferença. Na verdade, ela poderia ter prevalecido, não é? porque não deixou de ter o seu impacto, mas eu consegui minimizar os seus efeitos, e hoje posso dizer que eu estou pronto para assumir uma nova missão. até porque o nosso partido é o maior partido hoje do Estado. Nós temos 37 prefeitos, temos 30 vice-prefeitos, temos 400 vereadores, e isso se deve a essa dedicação que você disse que a família tinha pela Fulítica, se deve ao nosso filho, Walter, que, na minha ausência, conseguiu dar ao PMDB, escrever essa nova história do nosso partido. Quando o senhor, a gente sempre, é interessante, né? A gente fala sobre política e é impossível dissociar da família, né? Aquilo que logo no comecinho eu te perguntei, né? Os almoços, as festas, os casamentos e o prato principal. Hoje em dia, hoje em dia, assim, se a gente for lá atrás, Henrique sempre esteve junto com o Garibaldi. Carlos Eduardo, na maioria das vezes, esteve junto com o Garibaldi. E hoje? Como é que é isso, assim? Vocês estão juntos, vocês vão continuar juntos, ou a vida levou para caminhos diferentes? Não, você sabe que a vida, às vezes, leva a gente a caminhos diferentes, a opções diferentes. Então, eu não posso deixar de dizer a você que tanto Henrique como Carlos Eduardo, eles hoje têm as suas posições, as suas preferências, e eu fiquei num outro patamar. Patamar, fiquei num outro patamar. Tomei outro rumo, não vou ser bem visto. E hoje, assim, se o senhor pudesse dizer, olhando para o Garibaldi de hoje, o Garibaldi de hoje está preparado para seguir sozinho? Ou vai sentir, de alguma forma, esse peso de não ter mais a família toda unida? Olha, eu acho que já lhe disse e disse ao telespectador, através dos números que eu ofereci a você agora, que nós estamos preparados para enfrentar essa nova luta, esses novos desafios da vida política do Rio Grande do Norte. Com ou sem a família junto? Com ou sem a família junto? Aí, senador, vamos voltar aí na época que o senhor governava o nosso Estado. O senhor era chamado do governador das águas, todo o seu trabalho em cima das adutoras, que realmente marcaram uma época e que foram tão importantes. Eu fico imaginando se aquelas adutoras não existissem, como é que estaria hoje boa parte, principalmente do sertão do nosso Estado. Mas tem alguma marca de Garibaldi que o senhor gostaria, assim, que ficasse marcado para sempre? Não, eu queria que a minha marca fosse essa. Não, eu queria que a minha marca fosse essa. Governador das águas. Governador das águas. Eu me sinto plenamente realizado, porque quando eu chego principalmente no interior do Estado, as pessoas me abordam como governador das águas. Então, é uma coisa espontânea, que vem da memória e do coração do povo. Então, eu só posso deixar de comemorar isso e comemorar aqui com você hoje, vocês que estão comemorando uma grande data, que são 35 anos, desta televisão, que foi a primeira televisão genuinamente nossa a prestar serviços ao Rio Grande do Norte. Você, e aí eu não poderia esquecer a nossa querida Miriam de Souza, sua mãe, Priscila, Rose, vocês fazem parte da nossa história hoje do Rio Grande do Norte, comandando este grande empreendimento que é a TV Ponta Negra. Senador, quando o senhor hoje, o senhor vê a política de hoje, as coisas da forma como estão, cada vez mais, aquela divisão entre esquerda e direita, meio que sumiu o caminho do meio. Como é que o senhor avalia hoje o cenário político brasileiro? Olha, eu tenho preocupação e acredito que você tenha também com essa polarização. Eu gostaria, mas infelizmente, posso não estar falando aqui pela maioria do povo brasileiro, mas eu gostaria que nós tivéssemos uma alternativa, uma terceira via para escolher o próximo presidente, que tivesse um novo projeto e que nos deixasse longe dessa refrega partidária que está realmente deixando o povo numa dúvida muito grande, numa perplexidade muito grande. Agora, senador, só uma última pergunta aqui para o senhor. Essa que o senhor fala, essa refrega, essa polarização, dá para lembrar Arara e Bacurau? Até que dá. Os vermelhos e os verdes? Até que dá. Não deixa de ser uma polarização. Você lembrou muito bem a despeito de você ser muito jovem. Muito obrigada, senador. Muito obrigada, senador. Mas eu ainda lembro das pessoas tirando pedaço de tipo coqueiro, palha e tal, e saía naquelas campanhas memoráveis. Senador Garibaldi Alves, que alegria poder ter o senhor aqui conosco. Eu conversaria com o senhor a tarde inteira, mas a gente tem um tempo a cumprir. Então, quero agradecer pela sua participação, pela sua disponibilidade, porque, afinal de contas, o senhor estava meio sem querer dar entrevista, mas eu, graças a Deus, a nossa equipe conseguiu trazê-lo aqui. Então, seja sempre muito bem-vindo, que venha outros 35 anos mais de entrevista aqui com o senhor. Se Deus quiser, viu, Ricardo? Eu fiquei muito feliz com o convite. E agora, como você disse, que vocês me tiraram do meu... da retaguarda das coisas, eu acho que agora eu vou voltar para valer. Eu acho que tem que voltar sim, senador. Lógico, né? Até porque meus colegas jornalistas estão esperando por outras exclusivas com o senhor. Muito obrigada, senador. Obrigado, Vicarla. Foi um grande... Vocês me deram um grande presente em vez de receberem, me deram um grande presente fazendo essa entrevista. E eu tenho certeza que muita gente já estava com saudade do senhor e queriam te ver. Eu não poderia deixar, porque vi aí o passado, a história da TV Ponta Negra de falar nele, de falar em Carlos Alberto, que realmente foi esse pioneiro, foi esse fundador e o Rio Grande do Norte deve a ele isso. ele, claro, numa vida política, ele me deu algumas contrariedades. Algumas contrariedades, né? Algumas contrariedades que a essa altura são esquecidas, foram esquecidas. Senador, que Deus abençoe muito o senhor e a gente, com certeza, o Rio Grande do Norte quer continuar vendo o senhor assim, bem, com saúde, com esse sorriso no rosto. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, senhora.